Música Aquele suposto mundo exterior Isso aqui é formato por quê? Isso aqui são formato de ondas mentais. Vou colocar o mundo visível, não é? O que esse mundo visível mostra? O que essas salas, essas pessoas, o que são essas pessoas? São ondas mentais. Que nós estamos enxergando dentro da nossa mente. Esse é o mundo que nós estamos sendo... Nós estamos achando que devemos ver. Eles estão dentro da nossa mente. Até a própria experiência da hipnose ajuda a gente a enxergar isso. Se eu hipnotizar a pessoa, com outra imagem diferente dela, sombra e a gente enxerga a outra. Certo? Então, é... O mesmo mecanismo que um internalizador faria, essa mente coletiva faz, quando você ouça. Então, nós vamos enxergar um tal mundo visível que são as nossas mentais. Aí... Quando a gente diz, por exemplo, sobre o desafio, que a verdade traz um desafio natural, não significa que nós vamos enxergar tudo e que a coisa perde o seu interesse. Por exemplo, a preocupação não impacta no filho. só para ilustrar, né? Enquanto a gente estiver preocupado com o filho, como esse mundo, vizinho, são as nossas mentais, então ele está aqui, o filho sai de casa, pensa que saiu de onde ele estava. Vocês entenderam essas coisas que eu expliquei hoje? Quase tudo, esse processo todo aí, para não fazer mais coisa errada ou coisa inútil, né? Procedimentos inusórios, né? Então, o que a pessoa tem? Se o filho sai da vista, e vista, né? Ele já acha que fugiu para o portão dele. Certo? Então, se ele tiver confiança, ele fica tranquilo, e essa pessoa tem que serão as mentais positivas. Mas, na maioria, eu não quero nem ser pais, né? Se atrasou um pouquinho, eu fico preocupado, né? Então, o que que muda? O homem mental negativo. Certo? Isso está acontecendo. Agora, vamos supor que essa pessoa descobrisse que esse universo aqui, ele não está lá fora. Então, onde é que está o filho? Suposto o filho. Como é que está esse porão? Como é que está a cidade de Campinas? Onde está a cidade de São Paulo? Onde está o Brasil? E onde está o filho da Terra? Agora, a gente, abrangendo a coisa ao máximo da questão, todo mundo de si, ele está, como o nosso palmo não é esterilizado, ele está aqui dentro. Certo? Todo o universo está dentro de nós. Por isso que Jesus falou, o reino está dentro de vós. Certo? O reino absoluto. Agora, ele disse também, os vossos inimigos estão dentro de vós. Por quê? Certo? Essa parede do mundo, é como se tivesse uma projeção assim. O filme, passando aqui, jogou na mente. A pessoa acreditou na vida. Eu conheci gente que quase quebrou o braço e assistia a ter cinema de 50 graus. Alguém já conhece cinema? Não. Quando o mercado, o que a gente está a falar, o que a gente está a problema? A gente está a falar pelo mundo externo, porque ela aparece na mente. Não tinha aquele acontecimento. Então, esse mundo inteirinho, ele está, não está separado, como a gente pensa, com a pessoa que lutando. Está tudo, o nosso ser visível, o outro ser. Todo, todo o ambiente que está ligado na pessoa, não está. Nesse filme, está na mente da pessoa. se nós, se a pessoa ficar relaxada, beijar, começar a lembrar de tudo, o filho dela vai achar dentro da mente, vai achar o pai, vai achar o lavouro, os pós-falecitos, antes de nascer. Está tudo lá dentro. É um filme. Sério. É um rolinho de filme. Cada dia está sendo alimentado, quase uma voltinha. Está sendo enrolado, uma coisa de grande. Nós estamos carregando tudo isso aí e, sendo levados pelos próximos encontros de cada dia. Não é isso que acontece? Um bom dia para mim. Hoje para um dia, passar a semana no Rio. Então, esses altos e baixos, são altos e baixos de um filme que nós estamos acumulando. Por que nós acumulamos isso? Porque nós estamos aceitando aquilo como real. Tá? Quando nós fizemos a contemplação da verdade, que eu falei, de pertenência de manhã, já lembrar, não precisa lembrar tudo que a gente falou aqui. até, não por acaso, aquilo que marca mais para a pessoa, é o que é bom para ela. Cada um, eu estou expondo aqui, é uma série de artifícios para a pessoa lidar com a parede. Uns vão ter facilidade de usar aqui no copo, para ter facilidade de usar aqui no abdraço. Outros vão ter facilidade de usar nem no botões. o importante é que a pessoa use um que ela foi tocado nele para fazer o teste, né? Saindo no horário de meditação, vai mais se lembrar isso. O mundo que ela vai encontrar, se ela não quiser sair de casa, se ela não quiser sair de casa, ela vai pensar que ela vai sair de casa, com o ser humano, com as pessoas, e não vai saber o que vai ser. Mas se ela souber que esse dia não está vindo de volta, mas ela está formando o dia, certo? Então ela passa a ser o bloco do destino, né? A ciência da mente, a metafísica pura, ela está imutida na nossa. Na verdade, a metafísica mental, ela é uma colocação didática da verdade absoluta. quando a pessoa fica sem leitamentos palpados, a gente fala simplesmente assim, só existe Deus. Então, ocupe-se apenas de concentrar a totalidade de Deus. Essa é a verdade absoluta. Agora, se ela souber disso, e ela tiver em mente alguns princípios para lidar com as aparências, sabendo que tudo é Deus, ficamos mais fácil. Tá? E para que complicar sua firme ligada? Tá? Então, com a prática disso, ela vai percebendo o quê? Ela levanta do manhã, ela vai descobrir que o ser real, que esse homem, esse ser que deitou, que acordou e dormiu, não é o ser, são filmes, que estão passando, e a pessoa está se identificando com ele. Então, ela passa agora se identificar com Deus. Tá? Mesmo que, de início, pare que seja tenacental isso. É o primeiro passo, né? O famoso primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. que, só existe um ser existindo, Deus está existindo. Só esse ser que está existindo, sou eu. Isso é uma questão. Se a mente humana concordou, se não concordou, se está achando absurdo, isso tudo não interessa. Tá? Isso aqui é a... 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 deixa aí e... associa um princípio desse, para sair do dia a dia, para lembrar que não tem mundo lá fora, trazendo nada para a pessoa. Tá? Como ela dizia aqui, lembrando isso, o mundo, e antes que eu trazendo as informações tivéssemos para ela, e ela ir lá, aceitando, essas ondas não se afirmam mais, porque não existe mais a... 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 quando a gente levando de uma manutenção, também, assim, eu sou um ser humano, eu não sei o que foi o que aconteceu. Eu estou sintonizado no que? Na caressa coletiva. Certo? Então o que acontece? Que nem a outra de baixo. Estou atraindo... ao... o permanente do humano e idade. que são de incertezas, de medo, de domínio negativo, tá? Por isso que eu falo, afirma isso ou mesmo, não se preocupe com o absurdo que parece ser. Isso aqui é o maior isolante que existe, de vez. Eu sou o Deus, não importa que é que ele dê isso aí. Isso nós eliminamos o radar mental de humanidade, nós. Bom, falando disso, como a verdade é que o Deus está sendo nosso ser realmente, nós passamos a receber de dentro a orientação, a cada instante. E as ondas que o nosso ser emana vão ser totalmente diferentes das comuns.